A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, bom dia a todos. Eu venho aqui contar-vos uma história sobre um novo mundo, sobre uma nova terra, onde as pessoas são de facto pessoas e não números, e onde a natureza é parte de nós e não é ignorada nem usada para fins pessoais nem políticos. Nós, para mudarmos o mundo, é preciso mudarmos a educação. E a educação, ou educar, é o ato mais nobre de amor que existe, porque pressupõe o amor incondicional. E educar é um ato de amor incondicional. E amar é libertar. O amor é liberdade. Nós amamos o outro quando libertamos o outro. Nós amamos o outro quando respeitamos as diferenças, os seus sonhos pessoais, as suas vontades, quando não o queremos para nós e o deixamos ser livre. Essa é a única forma dos relacionamentos funcionarem? É assim. É quando as duas pessoas juntas podem ser exatamente quem elas são. E os relacionamentos só funcionam desta forma. Quando eu liberto esta pessoa para ela ser quem é, quando esta pessoa me liberta a mim para eu ser quem sou. Ninguém é de ninguém. Nós caminhamos lado a lado. Todos os relacionamentos funcionam e só funcionam desta forma. Quando nós caminhamos lado a lado. Nos meus sonhos, nos sonhos dela, nas minhas vontades, nas vontades dela. Só assim é que o amor funciona. Então, nesta nova terra, é exigível que a mudança se dê de uma única forma. É que cada um de nós tem que encontrar a liberdade dentro de si mesmo. A liberdade encontra-se dentro de si mesmo. E quando o homem e a mulher encontrarem essa liberdade, então o mundo muda. A educação tem três pilares fortíssimos. Os pais em casa, os professores na escola e a sociedade. Que é feita de cada um de nós. O nosso exemplo, bom ou mau, consciente ou inconsciente, vai influenciar, vai educar todos aqueles com quem nós nos cruzamos. Um mau exemplo vai tocar um determinado número de pessoas. Um bom exemplo vai tocar também um determinado número de pessoas. Então, este livro que eu falo e que tem esta capa muito interessante, muito harmoniosa, é o meu décimo primeiro livro. Este livro, apesar desta capa muito querida, aqui dentro existe um sismo. Aqui há um terramoto. Porque aqui dentro eu ponho toda a inconsciência em causa. A inconsciência da parentalidade, a inconsciência do modelo escolar que nós temos e dos métodos de ensino que ainda hoje vigoram e que não deviam mais existir. E também ponho em causa a inconsciência que existe dentro das multinacionais, dentro da comunicação social, dentro das farmacêuticas, enfim, dentro daquilo que domina a sociedade. Convém lembrar que nós nascemos para amar, mas somos todos formatados para sofrer. Todos. A formatação começa logo desde o nosso nascimento. Se nós atentarmos à história dos nossos pais, nós vamos perceber que aquelas pessoas são dois adultos que sofreram muito. que lhes foram impostas muitas condições, que os amarraram demasiadas vezes, que muitos sonhos lhes foram cortados, que muitos dons lhes foram apagados da memória. A sociedade, ela funciona desta maneira. Nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para produzir. Porque o que interessa à sociedade não é a educação, é o poder. O que interessa à sociedade não são os afetos, é o dinheiro. Primeiro, o que interessa à sociedade não é o amor, é o medo. Porque uma pessoa, quanto mais medo tiver, mais manipulável é. Mais faz o que eles querem que a gente faça. Então, quando eu escrevo este livro, Era Uma Vez o Amor, é precisamente o início de uma história que eu acredito que vai nascer nesta Terra. Eu digo-vos mais, a nova Terra que eu vos falei ao princípio, não é um projeto meu. Todos nós somos intervenientes e personagens principais deste projeto. Mas este projeto é uma ideia de Jesus. E eu não sou religioso. Eu apenas olho para aquele homem como uma grande referência. Como um homem que trouxe a verdade e o amor incondicional à Terra. Ele nos veio mostrar. Ele veio educar-nos sobre o que é o amor incondicional. Sobre qual é o preço da verdade. Todos nós somos cidadãos desta sociedade. Eu também. E há bocadinho apresentaram-me como um revolucionário, não tenho a mínima dúvida. Eu sou um revolucionário. Qualquer pessoa que assuma a sua verdade é revolucionária. E qualquer revolucionário é uma ameaça para este sistema. Eu sei o que é que me acontece todos os dias por ser a expressão máxima da minha verdade. Eu sei as pessoas que me querem mal. E há muitas que querem mal que eu nem sequer as conheço. Mas elas existem. Eu sei as energias negativas que me andam para cima de mim. Eu sei que existe uma quantidade enorme de pessoas que querem que eu caia, que eu seja apanhado, que eu falho. Mas é difícil isso acontecer. Porque um homem verdadeiro nunca cai. Um homem verdadeiro nunca é apanhado. Porque ele nunca esconde nada. Podem tentar o que quiserem. Um homem verdadeiro nunca escorrega. Porque ele é fiel ao amor que o faz. E eu sou assim. Toda a verdade, e pegando nesse exemplo de Jesus, promove o quê? Discórdia. Há aqueles que nos admiram e há aqueles que nos odeiam. Porque a verdade, a verdade é algo que vem para transformar este mundo de mentira. Nós andamos aqui numa ilusão. E o que é ilusão? É ser o que os outros querem que a gente seja. É respeitar as vontades que eles têm para nós. Os sonhos que eles têm para nós. E tudo isto é mentira. Nós não estamos aqui para viver essa mentira. Nós estamos aqui para viver quem nós somos. Esse é o principal desafio do ser humano. É ser quem ele é. É também o que mais assusta ao ser humano. É ser quem ele é. Nada assusta mais o ser humano do que ser ele próprio. Porque ser ele próprio convida o ser humano a enfrentar uma catadupa de guerras. E por falar em guerra, o amor é a principal e a maior guerra de todas. Não é uma guerra de armas. Mas é uma guerra que exige uma coragem gigante. E para vocês terem bem atenção a isto, experimentem ser quem vocês são. E nós somos as nossas vontades, somos os nossos sonhos. Experimentem ser as vossas vontades até chegarem à cama hoje. Estarem só com quem vos apetece, fazer aquilo que sentem, dizer aquilo que vos apetece. Sim, não, vou, não vou, com uma naturalidade incrível. E vão ver as guerras que vocês vão comprar com as pessoas que estão ao vosso lado. Porque a maior parte das pessoas que estão ao vosso lado não está porque vos ama incondicionalmente. Há uma grande franja de pessoas que estão ao vosso lado. Porque nós permitimos que elas façam de nós o que elas bem entenderem. E quando formos nós a fazer de nós o que bem entendermos, estas pessoas que não estão habituadas a não ter poder sobre nós vão se revoltar. E aqui vai-se levantar a discórdia. Então quando tu és verdadeiro contigo, tu promoves a discórdia no mundo. E isso tem de acontecer. Jesus veio para dar precisamente essa mensagem. Não há problema nenhum se te odeiam, se te querem mal. Se te ofendem. Não há problema nenhum. O problema é tu teres medo que isso aconteça e não respeitares quem tu és. Esse é que é o problema. E eu vou para a cama todos os dias de consciência tranquila. Porque eu sou quem eu sou todos os dias. Sem medo. Mas quando digo sem medo, é mesmo sem medo. Eu vivi todos os meus medos na minha infância. Eu sou filho de pais parados desde os meus dois meses de idade. O meu pai abandonou-me. E a minha mãe viveu a pescada por mim. E foi uma infância e uma adolescência de muita violência física e emocional. Então eu aprendi todos os medos com a minha mãe. Com quem eu hoje tenho uma relação extraordinária. Extraordinária. Eu levei 36 anos a perdoar a minha mãe. Mas consegui. Eu tenho 41 agora. Mas consegui. E perdoar a minha mãe libertou-me para a vida. Perdoar é amar. Liberta. É assim que começamos. O amor é liberdade. Foi o que eu falei logo ao princípio. Então eu vivi todos os medos com a minha mãe. Todos. Hoje não há nada, nem ninguém, nem nenhum grupo de pessoas que chegue ao pé de mim e que me assuste. Eu sou e serei sempre a minha verdade. Fiel aos meus princípios. Porque se há alguém que eu não posso desonrar nesta minha vida, sou eu. Porque eu nasci para honrar a minha verdade. Assim como cada um de vocês. E se vocês andarem a mentir-vos todos os dias, não andam aqui a fazer nada. Nada. Nem honram esta nova terra que eu vos falei logo ao início. Nova terra é um lugar de amor. E nós vivemos num lugar de medo. E é preciso transformar isto. E para tal, cada um tem de descobrir liberdade dentro de si. Então, este livro que fala sobre os três principais pilares da educação. Os pais em casa, os professores na escola e cada um de nós dentro desta sociedade. O que é que eu vos quero dizer sobre isto? Pais em casa. Malta. Há uma grande franja de pais que têm mais medo de perder o emprego do que perder o próprio filho. E isto é bom termos consciência de que isto acontece. O meu pai abandonou-me pelo trabalho. Ele podia abandonar a minha mãe. O amor começa e acaba. Não há problema nenhum. Mas quando há um filho, não se abandona um filho. E outro como? Por uma carreira profissional. Portanto, eu sei do que é que eu estou a falar. Tenho uma boa relação com o meu pai hoje em dia também. É um trabalho brutal. Os nossos pais são nossos mestres. Mas, sempre, sempre, porque nos educaram a amor ou porque nos educaram através da dor, eles são sempre os nossos mestres. Se não fosse o que eu vivi com a minha mãe e com o meu pai, eu não era a fortaleza que sou hoje. Eu não era a verdade que sou hoje. É porque eles ensinaram-me desde cedo a que eu tinha que depender de mim o mais depressa possível. E nós somos felizes quando nós dependemos de nós. Nós precisamos de muita gente. Mas depender, depender só de nós. Só de nós. E um homem que dependa de si, uma mulher que dependa de si, faz da sua vida o que bem entender. E nós nascemos para fazer da nossa vida as nossas vontades. Porque a nossa vontade, ninguém pensa uma vontade. Nós sentimos uma vontade. Se não pensamos uma vontade, não há ego numa vontade. Porque o ego vem do pensamento. Daquilo que parece bem aos outros. Daquilo que fica bem. Daquilo que pode me trazer reconhecimento e validação. Isso, o pensamento, traz o ego. Vem do ego. A vontade não. A vontade vem do divino. Ela é sentida. A vontade é sentida. Ninguém pensa uma vontade. A vontade é o mapa do nosso destino. A soma das nossas vontades é a razão pela qual nós estamos aqui e onde nós temos que chegar. Porque a vontade é o mapa da nossa vida. E quanto mais negligenciamos as nossas vontades, mais desonramos a nossa estadia aqui. Então, pais, é fundamental, dentro daquilo que é uma... Que é necessário. É necessário. É um dever que é trabalhar. Pais, quando chegam a casa, vocês têm que ter 15 minutos de brincadeira com o vosso filho. 15 minutos de brincadeira com o vosso filho. Têm que o abraçar. Têm que comunicar com ele. Têm que dizer que o amam. Têm que o ouvir. Têm que ser pais. Têm que ser pais. E a grande parte dos pais não são pais. Porque eles chegam a casa depois de 8, 10, 12 horas de trabalho. Vêm para casa cansadíssimos. Não têm paciência para as crianças. E muitos ainda vêm com um trabalho que não foi feito no escritório. Malta, para a nova terra se erguer, para nós encontrarmos a liberdade dentro de cada um, a família tem que ser a prioridade de toda a gente. Toda a gente. A família tem que ser a prioridade de toda a gente. Um pai, uma mãe que dá prioridade ao trabalho em vez de dar prioridade à família é má educação. É desamor. Essa pessoa foca-se no trabalho porque é lá que é reconhecida. Porque é lá que é validada. E se o filho não o valida, e se a mulher não o valida, então ele investe toda a sua energia ali. Ego. Ego. O amor está em casa. Com o filho, com a mulher. Com a família. O amor está aí. Escolas. Malta, estamos em 2018. Acham que as escolas funcionam como elas estão? É uma tanga. É uma mentira. O que acontece numa escola hoje em dia é crime. Porquê? Porque estamos a amputar os sonhos às crianças. Estamos a apagar-lhes os dons da memória. Para formatá-las. Para que elas possam ser iguais aos paizinhos delas. Trabalhar muito, reclamar pouco. E se uma criança reivindica, se uma criança se opõe, se uma criança diz não, o que é que acontece numa escola? Falam com o pai, com os pais, e vão ao médico. E o que é que este médico faz? Para não dar trabalho aos pais e para não ser mal educado numa escola, o que é que este médico faz? Diagnostica hiperatividade. Então as pessoas estão a drogar crianças por terem sintomas de crianças? É isto? Uma criança tem que reivindicar, tem que pular, tem que saltar, tem que correr, tem que gritar. Porque ela sabe muito mais no seu coração do mundo verdadeiro, da nova Terra, do que nós. Então, a não ser cometidos crimes a céu aberto, com a conivência dos pais, que deram os filhos à luz, com a conivência de professores, cuja missão devia ser educar em amor, com a conivência do Estado, que ainda ganha alguns trocos, com estes bilhões que a indústria farmacêutica recebe, à custa de cronificar doenças que não existem. Cronificar doenças que não existem. A criança não é hiperativa. Ela não tem atenção em casa. Ela não tem os pais presentes. Os pais não têm paciência para ela. As matérias na escola são desinteressantes. Os professores já perderam a esperança no ensino. Claro que uma criança tem que se passar da cabeça. Não há maus filhos. Há pais ausentes. Não há alunos burros. Há matérias desinteressantes. As crianças são as únicas que estão certas. As únicas pessoas que não têm que ler este livro são as crianças. Todos os adultos têm. Este livro é uma leitura obrigatória. Porque ela vai pôr em causa todos os pais que não são pais, todos os professores acomodados que estão no ensino a tirar lugar a uma franja enorme de professores apaixonados que podiam chegar ao ensino e revolucionar o ensino, mas que não têm lugar porque estes professores acomodados estão lá à espera que a reforma chegue daqui a dois ou três anos para depois terem uma reforma fantástica e não se importarem mais com a educação. Eu digo a estes professores, sejam novos ou velhos, se querem continuar a contribuir com a educação, despeçam-se. Tenham coragem e despeçam-se. Se já não são capazes de amar os vossos alunos, despeçam-se. Porque há professores cuja missão devida é educarem amor. E esta gente tem que ter lugar neste ensino. Malta, como é que são as salas de aula? Umas têm grades. Grades. E se o aluno olha para fora, é chamada a atenção. Porque ele não pode ver a vida lá fora. As escolas hoje em dia é como se fossem estabelecimentos prisionais. Onde os alunos são fechados na cela durante uma hora e meia e depois têm cinco minutos para ver a luz do sol como um prisioneiro e depois voltam para mais uma hora e meia dentro da cela. Onde é que estão ateliês de criatividade, dança, representação, música, culinária? Onde estão? Onde é que estão ateliês dentro das escolas que possam potenciar os dons das crianças? Que os possam libertar? Libertar. Ser aquilo que eles nasceram para ser. Quem é que é 12 anos de matemática, 12 anos de português, chamou o sonho a ser bailarino? Para que é que me interessa 12 anos de matemática? Zero. Mas esta formatação que existe na escola faz todo o sentido, ou fazia todo o sentido, na época da Revolução Industrial, onde nós creschíamos para sermos todos a mesma coisa, trabalhar na mesma fábrica a fazer a mesma coisa. 12 anos de matemática, que isto vai numa linha energética, e se isto corta é um pincel. 12 anos de matemática, para que esse o meu sonho é ser bailarino? Foi o que eu disse. E eu fui bailarino profissional durante muitos anos. Eu não precisei de 12 anos de matemática para dançar melhor. Aquilo que os pais têm que levar para casa é mostrar aos filhos, porque o pai é o primeiro exemplo do filho, o pai e a mãe são os primeiros exemplos do filho, é mostrar aos filhos o quê? Filho, não interessa quem tu és, não interessa o que tu faças, mas faz com paixão. A grande parte dos pais têm empregos que não os apaixonam. E dão a vida por eles, pelos empregos, em vez de dar a vida pelos filhos, pelo amor da família, pela estabilidade, pela harmonia. Então é o pior dos dois mundos. Como é que eu trabalho numa coisa que não gosto, e depois chego a casa, e em vez de estar com o meu filho a brincar com ele, ainda estou a trabalhar mais um bocadinho naquilo que eu não gosto. E nós funcionamos assim, nesta formatação inacreditável, onde ninguém vê que está tudo errado. E depois passamos para a sociedade, onde nós percebemos como é que a comunicação social atua. Vocês já viram os noticiários? É que eu deixei de ver. Malta, aquilo é só desgraça. Aquela malta está a dizer-nos que o mundo é assim. Mentira. Mentira. Deviam ter vergonha na cara. E este livro, eu faço televisão há muitos anos, e este livro dá uma sova na forma como se faz televisão hoje em dia. E eu posso perder o emprego. Mas eu não tenho medo, porque eu não dependo da televisão para viver. Eu dependo de mim. Eu criei essa estrutura. Estão noticiários. Estão dizendo-nos que o mundo é mortos, roubos, assaltos, violações, tudo e mais alguma coisa. Não, o mundo não é assim. Há atos de generosidade incríveis no nosso mundo. Há malta a vencer cancros. Há sonhos aparentemente impossíveis a serem atingidos. Há abraços. Há fraternidade. Mas onde é que isto aparece? Faz parte do sistema para nos manietar. Para nos dar medo. Porque uma pessoa, quanto mais medo tiver, menos capacidade de amar tem. E os multinacionais? Que olham para as pessoas como números, não como pessoas. O que interessa é que tu produzas. Se estás feliz ou não, se sentes bem ou não, não interessa. Tens que produzir, porque nós temos que atingir aquele objetivo. Eu dava N palestras para multinacionais. Dei várias palestras para multinacionais. E todos os anos, as mesmas empresas, grandes em Portugal, me chamavam para dar mais uma palestra. E eu comecei a dizer aos CEOs o seguinte. Meus caros, se eu vou dar uma palestra para vocês, vocês podem se arrepender. Porque eu não vou lá dizer que as pessoas têm que vender mais. Eu vou lá dizer às pessoas que se não forem apaixonadas pelos valores desta empresa, que se devem despedir. Eu tenho que dizer às pessoas que se elas não se sentirem felizes, aqueles têm que se ir embora. Então comecei a deixar de ser convidado. Mas eu não pactuo com isto. Eu tomo-me nas tintas para este CEOs. Não me interessa nada disto. O que me interessa são pessoas felizes, verdadeiras, que respeitem as suas vontades e que se apaixonem por quem são, por como quem estão e por aquilo que fazem. Isso é que me interessa. Já para não falar na indústria farmacêutica, que há bocadinho dei um toquezinho porque esta palestra era só de meia hora. Eu estaria aqui mais duas horas a falar sobre isto. Porque isto que eu estou a falar é um pequeno resumo daquilo que está aqui neste livro. Que é um livro, uma vez mais, que eu digo de leitura obrigatória. A indústria farmacêutica é um lobby. É um lobby que vai dizimando o ser humano em troca de dinheiro. As pessoas, nenhuma criança precisa de químicos. Nenhuma criança precisa de químicos. E eu não preciso de ser médico para dizer isto. Basta-me ser pessoa. Basta-me ser humano para chegar a esta conclusão. E os pais têm que ter profissões que os apaixonam. E quando chegam a casa têm que ser humanos também. E os professores acomodados têm que sair das escolas para que possam entrar os apaixonados e possam revolucionar a educação dentro das escolas. E cada um de nós enquanto cidadão. Cidadão. Que somos responsáveis por nós mas corresponsáveis por todos os outros porque nós somos um malta. Nós somos um só coração. Não há nada que de mal eu faça que vocês não sintam. Nem que seja energético. Nem há nada de bom que eu faça que vocês não sintam também. Então bons exemplos e um bom exemplo é um exemplo de amor. É isto que eu pretendo que vocês sejam. Que vocês respeitem as vossas vontades e que sejam fiéis à razão pela qual nasceram. Educarem amor. Libertar. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Então em meu nome e em nome da Mindal e da televisão queremos deixar-te um agradecimento por tua presença. Um presente que eu gostava que abrisses. Que seja uma memória. Muito obrigada por nos inspirar. Obrigadíssimo. Uma mensagem muito bonita. Desejo que realmente a tua mensagem chegue ao mundo inteiro. E esta é de facto a missão da Mindal e a televisão é levar esta mensagem maravilhosa que nos acabaste de deixar ao mundo inteiro. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.